Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Cuidando de Quem Cuida e hoje um assunto bem complexo, né? Cardiopatia congênita, os bebês prematuros e como lidar com tudo isso, né? Bom, não são todos que sabem, mas a Sarah, ela nasceu com uma cardiopatia, ela nasceu com CIV, que é a comunicação intraventricular. Eu descobri que ela tinha essa cardiopatia quando eu fui fazer um ecocardiograma fetal com Doppler de rotina, quando eu estava com sete meses de gestação, de seis para sete. Inclusive, esse exame não é muito pedido por muitos obstetras, mas graças a Deus a minha obstetra, ela pediu quando eu estava grávida do Miguel e depois repetiu com a Sarah. Como o Miguel não deu nada, eu também fui super tranquila para o exame e qual não foi a minha surpresa de receber esse diagnóstico, né? Embora a cardiopatia dela não fosse algo muito assustador, mas me foi indicado que para quando ela nascesse, ela tivesse um certo suporte e que isso fosse acompanhado, né? E como lidar com tudo isso, né? Aí, para ajudar, a Sarah nasceu prematura, uma cardiopata prematura. E durante o parto, ela teve duas paradas cardiorrespiratórias. Então, eu não preciso nem dizer como ficou o meu psicológico, né? Completamente abalado. Bom, diante de todo esse cenário, quando a Sarah nasceu prematura, eu praticamente esqueci a cardiopatia dela, considerando a prematuridade, que era algo muito novo para mim, acho que para todo mundo, né? E aí, depois eu me dei conta quando a médica da UTI neonatal veio me falar, olha, a gente vai ter que repetir o ecocardiograma para ver como está o coraçãozinho dela, ela teve uma sobrecarga muito grande durante o parto. Enfim, aquele cenário bem tenebroso que ninguém quer passar. E a minha dica de hoje é como passar por isso sem pirar, né? Porque é muito complicado passar por tudo isso sem pirar. O que eu posso dizer é que duas pessoas foram fundamentais para me auxiliar nisso. A minha é psicóloga e uma amiga minha que é psicanalista. Ambas foram incríveis e eu lembro muito bem da frase que elas me falaram. Cláudia, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Então, hoje, vamos ver o coraçãozinho dela. Amanhã, vamos ver o pulmãozinho dela. E por aí nós vamos indo. Mas, não esqueça de você. Até porque ela que tá lá, ela está muito bem cuidada, muito bem amparada, 24 horas por dia. E você? Até porque quando ela sair da UTI neonatal, você ainda vai ter um acompanhamento, né? Porque toda cardiopatia a gente tem que ter um acompanhamento. Tanto que a Sara hoje tá com 9 meses e essa semana eu ainda passei com ela no cardiologista pra solicitar os exames, pra ver como que tá essa CIVI, né? Que é um buraquinho no coração, que é um fluxo sanguíneo que passa de um lado pro outro, né? Pra ver quantos milímetros ela tá, se ela aumentou, se ela diminuiu, se vai precisar entrar com a medicação, se não vai, se é caso cirúrgico, enfim. Enfim, graças a Deus hoje eu tive a grande notícia que o caso dela não é cirúrgico. Mas, praticamente um ano depois, né? Então, a minha dica é pra você que tem um bebê cardiopata, seja ele prematuro ou não, tenha muita resiliência, muita paciência e muito suporte psicológico. A gente tem aqui na ONG a doutora Marisa, que é fantástica, psicóloga, que tá super à disposição. E, gente, juro, acreditem, isso é muito, é muito fundamental pra gente poder passar por tudo isso. Porque não é algo, a cardiopatia congênita, ela não é algo que tem um prazo determinado pra acabar. Pode que nem ter um acompanhamento de um ano, como pode ter um acompanhamento de 5 ou 10 anos ou a vida inteira. Então, a gente precisa de um suporte psicológico até porque vocês já estão passando pela prematuridade. Mais uma cardiopatia congênita é muita coisa junta, né? Muita preocupação junta. Então, por que não dividir isso com um profissional pra que ele possa nos auxiliar a passar por isso de uma maneira mais leve, né? Não quer dizer que nós não vamos passar, nós vamos passar, mas vamos passar isso de uma maneira mais leve, né? Mais tranquila, mais... É o que eu falei, acho que a palavra certa é resiliência. Mas não deixem de pedir ajuda. A gente tem todo suporte psicológico, isso é fundamental. Acho que a dica de hoje é essa. Pra quem tiver dúvidas sobre cardiopatia congênita, no site da ONG tem bastante informação. Mas busquem a parte de apoio psicológico que a gente tem aqui na ONG, viu? E falem, pecem ajuda. Isso é fundamental, tá bom? Espero que tenha ajudado o vídeo de alguma maneira. Espero que vocês tenham conforto, tenham força e saibam que tudo isso vai passar. Vai passar. Nada é pra sempre, né? E com certeza a experiência de cada um de vocês vai servir pra ajudar muitas outras pessoas, tá bom? Compartilhem esse vídeo, divulguem. Divulguem principalmente o apoio psicológico que nós temos aqui na ONG, porque nós temos percebido que não é tão procurado. As pessoas têm ainda um tabu de pedir ajuda psicológica. Mas compartilhem essa informação.